Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a nossas atividades? A atividade de hoje vai ser a atividade da página 31 e da página 32. Quem está falando com a gente hoje é o Léo. Fiquei espantado ao ver um caminhão tão grande. Gente, o seu Obato nos contou que o caminhão é o meio de transporte maior que a nossa vaquinha minosa. O que será que ele carrega? Você me ajuda a descobrir? Então, olha só. Vocês vão falar. O que é meio de transporte? Então, meio de transporte é tudo que transporta de um lugar para o outro. Tá? Que leva, transporta de um lugar para o outro. Então, olha só. Que nem o carro. O carro, ele é um meio de transporte. Por quê? Vocês vão de casa para a escola. Qual o meio de transporte que leva vocês? Não é? O carro? Então, a mamãe ou o papai leva vocês de casa até a escola. Depois, ele leva vocês da escola até em casa. Então, o carro, a moto, o ônibus, avião, o barco, o trem, o cavalo. Até o cavalo é um meio de transporte. E o caminhão, gente? O caminhão é um meio de transporte importantíssimo. Por quê? Ele leva diversos tipos de carga de um lugar para o outro. Então, assim, ó. Medicamentos, matéria-prima, né? Para a produção de vários produtos, né? Como guarda-roupa, né? Guarda-roupa, roupas, né? Sapatos. Então, precisa da matéria-prima. O que ele leva para a fábrica? Os caminhões, né? O caminhão do coletor de lixo. Esse é um caminhão muito importante, não é? Ele pega o nosso lixo da nossa casa e transporta da nossa casa para outro lugar. E esse caminhão aqui, ó, que o Léo está perguntando, é um caminhão de mudança, né? Um caminhão que fez a mudança. E ele falou assim, será que esse caminhão, ele é grande ou pequeno, gente? Esse é um caminhão grande, né? Por quê? O que ele carregou aqui? O que ele trouxe? Né? Ele trouxe a mudança da casa. O que a gente tem dentro da nossa casa? Então, olha só, ele trouxe. Sofá. Guarda-roupa. Geladeira. Fogão. Né? Olha quanta coisa que ele trouxe aqui. Então, será que esse caminhão, se fosse um caminhão pequeno, ia caber tanta coisa? Não, né? Então, esse caminhão é um caminhão grande. Junto com a sua família, você recortou e colou no baú do caminhão figuras de objetos e móveis. Que um caminhão que um caminhão de mudança transporte. Então, olha só, vocês vão aqui na página de recorte e vão recortar o baú. Esse aqui é o baú do caminhão. Vai recortar e vai colar aqui. Tá? E depois, vocês vão colar figuras de objetos e móveis que o caminhão de mudança transporta. Pode ser revista, pode ser imprimido da internet, né? O que o caminhão de mudança leva, gente? O que tem dentro da nossa casa, né? Fogão, geladeira, guarda-roupa, sofá, a cama, né? Aí, vocês vão colar lá dentro do baú. Agora, mostre o baú para seus amigos e compare as imagens com a dele. Depois, colo no caminhão, no caminhão do seu manual. Passe o dedinho com a tinta em cima do numeral 1. Então, olha só. Quantos caminhão tem aqui, gente? 1. Então, esse aqui é o numeral 1. Vocês vão pegar a tinta. Quem não tiver tinta, gente, não tem problema. Tá? Quem não tiver tinta, pega e faz com giz de cera. Que nem, ó. Eu passei a tinta assim, tá vendo? Depois vai passar o dedinho. Quem não tiver tinta, faz o numeral 1 com giz de cera. Não passa a tinta. E depois, laço o dedinho no numeral 1. Então, essa foi a atividade da página 31. Agora, vamos realizar a atividade da página 32. Vamos lá. Quando o caminhão parou, corremos para conhecer os nossos vizinhos e ajudá-los com a mudança. Todos eram muito simpáticos. Ali e eu ficamos muito felizes. Quando vimos que um dos moradores era um menino muito sorridente, de 3 anos como nós. Quisemos conhecê-lo. Ele se chama Dodô. É um menino brincalhão, que gosta de conhecer pessoas novas. Porém, ele não pode ver o mundo como o nosso. Pois enxerga muito pouquinho. Por isso, ele precisa da nossa colaboração. Quer conhecer nosso novo amigo? O seu Lobato tirou uma foto nossa para você ver. Então, olha só, gente. Esse aqui é o amiguinho novo do Léo e da Linho. Ele que chegou lá com o caminhão de mudança. O nome dele é Dodô. O Dodô é um menino com baixa visão. Ele enxerga muito pouco, gente. Apenas lutos. O que faz com que ele tenha dificuldade de caminhar e reconheça formas somente por meio de papo. Então, ele pega as coisas para ele poder saber o que é. E confunda as cores. Então, ele não consegue ver as cores diferentes. Que nem aqui é vermelho. Ele acaba se confundindo. Porque como ele não enxerga muito, enxerga muito pouquinho, ele não consegue ver que esse aqui é o vermelho. E ele vai precisar muito da colaboração do Léo e da Linho. Então, olha só. Para essa atividade, vocês vão pintar o Léo e a Linho bem colorido, gente. Bem bonito. Vocês vão deixar o Léo e a Linho, tá bom? Ó, o Léo e a Linho agora tem um novo vizinho. Com quem poderá brincar e aprender? E você tem algum amiguinho cujo nome começa com a mesma letrinha do Dodô? Então, olha só. O Dodô começa com a letrinha D. Ó, Dodô. E começa com a letrinha D. Você tem algum amiguinho que começa com a letrinha D? Você tem vizinhos? Você tem. A casa deles fica ao lado ou em frente? A ela. Então, olha só. Se você tem vizinho, a casa de vocês fica do lado ou em frente? Vocês são amigos? Conversa com seus colegas sobre isso. Houve algum problema com a foto? Pois o Léo e a Linho estão sem cor. Pinte-os usando muitas cores para deixá-los bonitos. Então, aqui, ó. Vocês vão pintar o Léo e a Linho, como a Provo falou. Bem bonito, bem colorido. E aí, gente, vocês também vão fazer uma atividade na casa de vocês, tá? A mamãe, o papai, pode brincar junto com vocês, tá? Então, olha só. Vai vendar os olhinhos. Vocês vão colocar uma venda nos olhinhos. E aí, vocês vão ter que achar quem está perto de vocês. Vocês vão ficar vendo. Quando encontrar, vocês, através do tato, pegando, colocando a mãozinha assim no rosto, no cabelo, vocês vão ter que descobrir quem que é essa pessoa. Bom? Então, olha só. Essa foi a atividade de hoje. Um grande beijo. Fiquem com o Rio. E um bom final de semana. Tchau, gente.